Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de raspadinhas de 2€ aqui no canal. Hoje vamos raspar 2 rápidos 200, à procura da palavra rápido para ganhar 20€ ou do símbolo do euro. Para ganharmos a quantia que estiver para baixo e depois temos 4 20x, que é o 29, o 28, o 27 e o 26. Um 26 que já nos deu 500. Temos que encontrar os nossos números da sorte ou o multiplicador. Vamos começar aqui pelas rápidas 200. Aqui em cima, nem nos desvelhando e rezando, que sai nada. E agora aqui, temos uma estrela. O fogo. O planeta, a chave, o arco-íris e o diamante. E na segunda linha, temos a chita, a seta, o ténis, o avião, bandeira e o tubarão. Agora, a motorizada ou a bicicleta, o fogotão, as moedas, o vulcão, o pote, o cofre e mais símbolos fossem, nada. E temos até o ato a 38. 100 bônus, para variar. Paú, trevo, chita, saco, vulcão e a farrovia. Nuvem, fogotão, fogotão, globo, tubarão, planeta e o ténis. T-shirt, velocímetro, banco, mala, fogo e diamante. Uma maravilha. A estas rápidas antes e agora a 20 vezes. E os números desta são o 29 e o 30. E aqui estamos o 22, 20, 27, 17, 24, 25, 11, 16. 28, 19, nada. 28, 20, 30 e 15. 24, 25, 17, 28, 11, 16. 26, 14, 27, 23 e 13. Nada. 27, temos o 11 e o 12. 21, 21, 24, 22, 16, 15, 20, 26, 28, 13 e 19. E a última a 26. E a última a 26. 19 e 26. 17, 25, 22, 14, 15, 25, 22, 14, 15, 23. 23, 12, 20, 24 e 27. E o vídeo que foi uma coisa que não se pode dizer. Nada sem prémios. Nada sem prémios. 12 horas de investimento. Assim é que é. 12 horas de investimento. E nada de prémios. Meus amigos. Meus amigos. Muito obrigado por seguir o canal e os nossos vídeos. Já se sabe se não é inscrito. Inscreva-se. Ative o sininho das notificações. Para ser o primeiro a saber que há vídeo novo no canal. Deixe também o seu gosto. O seu comentário. E já sabe. Se joga, joga sempre com a sabedoria e com a mederação. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.